Eu sou a Ana Paula, sou bibliotecária, atualmente sou coordenadora da Biblioteca Maria Firmina dos Reis, que fica localizada no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes. A Biblioteca é temática em Direitos Humanos, que faz uma relação com a luta da população da cidade de Tiradentes. O nome faz uma homenagem a Maria Firmina dos Reis, que foi a primeira escritora negra romancista do país. Nós temos um acervo na temática de Direitos Humanos, que tem 512 livros. E temos também um acervo amplo, que vai de literatura até literatura infantil, e é mais ou menos uns 22 mil livros. Temos também nossa gibiteca, temos mangás, temos revistas diversas, temos assinatura de jornal. Nós temos um espaço de leitura aqui, temos um espaço para pesquisas, temos o tabrado para apresentações culturais, temos uma filmoteca e temos a baobá, que é uma réplica de uma árvore de origem africana, que serve para a contração de histórias para crianças e adultos. Venham nos conhecer. A nossa programação fica nas páginas do Centro de Informação Cultural Cidade de Tiradentes.